Um avião que saiu do Rio para Recife, teve uma pane elétrica, fez um pouso de emergência aqui em Salvador. Emerson, tá no saguão do aeroporto, hein, Emerson? Agora ao vivo com a gente. Os passageiros estão aí, Emerson? Foi pânico pra eles aí, hein, hoje? Pois é, Léo, muitos passageiros estão aqui, inclusive, aguardando no saguão do aeroporto internacional de Salvador. Aqui a meu lado, a Stephanie Lopes, ela que é uma das passageiras. Ela estava passando aqui em Salvador, veio a passeio, iria fazer conexão em Recife, mas devido a esse problema, precisou retornar aqui pra capital baiana. Ela que é do Rio de Janeiro. Muito bom dia, Stephanie. Fala pra gente o que aconteceu hoje pela manhã. Então, eu passei o final de semana aqui em Salvador, então o meu voo era destino final Rio de Janeiro, mas com escala em Recife. Então, eu saí daqui por volta de uma hora da manhã e fui pra Recife, pegamos um segundo voo lá em Recife, que seria pra ir direto pro Rio de Janeiro. Mas um pouco antes, assim, das cinco da manhã, a gente ouviu alguns sinais sonoros dentro do avião, a gente viu as aeromoças correndo pra frente. E aí, logo em seguida, o piloto avisou que precisaríamos fazer um pouso de emergência aqui em Salvador, mas não foi logo assim. Logo que ele falou, a gente já pousou. A gente ficou dando voltas e voltas e voltas. Não sabíamos exatamente o que estava acontecendo. A gente acredita que tenha sido pra gastar combustível e tudo mais, mas não foi informado. E as aeromoças só passaram mais informações de segurança pra gente, como retirar salto alto, retirar óculos, ficar com imposição de segurança, porque poderia ter algum impacto, enfim. E pra que a gente se preparasse, ficamos esperando ele fazer várias e várias voltas até que a gente conseguisse pousar aqui no aeroporto de Salvador. Então, foram momentos, assim, aterrorizantes. Eu estava com meu filho, estou com meu marido e meu filho. E viemos passar apenas o final de semana aqui em Salvador, porque foi meu aniversário. E teria que voltar ao Rio pra começar o meu trabalho, enfim, hoje, às nove da manhã, mas estou aqui ainda. Então, a gente não tem muita informação do que de fato aconteceu. Só falaram pra gente que era um pouso de emergência, passaram as instruções de segurança. E a gente ficou aguardando mais informações e mais instruções. E agora, continua aguardando aqui o posicionamento da companhia aérea em relação a um outro voo que pode fazer essa viagem de vocês de volta pra casa. É, a gente ainda não tem essa informação. Eles deram um café da manhã pra gente aqui. Todas as famílias estão aqui, tomamos café e estamos esperando eles dizerem se vão encaixar a gente em outros voos ou se vão trazer uma outra aeronave pra cá. Eu só sei que nessa que eu cheguei eu não vou mais. Mas é isso. Sem muitas informações, estamos todos aqui tentando entender. Muita gente veio a trabalho, tá tentando retornar pro trabalho, enfim, com compromisso. E a gente ainda não tem essas informações. Pronto. Muito obrigado, viu, Stephanie, pelas informações. Eu vou tentar uma outra pessoa aqui, Léo, que também passou pela mesma situação. Tava aqui em Salvador. Qual seria o destino? Na realidade, a gente já tava saindo de Recife, né? A gente trabalha com menos é mais, um grupo de samba e pagode. A gente tava fazendo show e voltou no voo de 2h35 da manhã. E aí, durante o voo, eu lembro de ter sido acordado pela aeromoça. E ela falou o seguinte, gente, retirem todos os objetos pontiagudos, cordões, quaisquer, computadores, carregadores e tal. E sejam preparados, porque a qualquer momento pode ter impacto e vocês vão ser solicitados pela tripulação a abraçar o próprio corpo, né? Que é uma posição de segurança, onde a gente abraça as próprias pernas. E ela explicou que naquele momento que foi uma pane elétrica no avião, foi o que foi dito pela aeromoça. Claro que, assim, em um momento como esse a gente fica desesperado. Então, a gente ficou aguardando o que ia acontecer. E o avião sobrevoou por algumas horas, né? Por algumas horas, perdão, por alguns instantes, agora não lembro exatamente. E Salvador ficou rodando, acho que uns 20, 30 minutos. E aí a gente conseguiu pousar, né? Graças a Deus. Mas bem arriscado, né? Uma situação bem complicada. Ficou muito assustado lá dentro? Como é que foi a situação para esse momento? Então, bem assustado. Bem assustado. Tinha muita gente chorando. Meu Deus, foi assustador. Foi uma cena terrível. Terrível. É o tipo de coisa que a gente não deseja para ninguém. Mas, enfim, graças a Deus. A gente está, bem, né? Só aguardando agora uma resposta da companhia em relação ao que aconteceu. Porque, aparentemente, existe uma clara tentativa de evasão em relação ao real motivo. Os primeiros papéis, as primeiras declarações de contingência foram assinadas como pane elétrica. Mas as seguintes estão sendo assinadas de outra forma. Então, existe, para mim, uma tentativa de evasão um pouco clara sobre o real problema da situação. Agora, então, aguardar o posicionamento aí da companhia aérea para poder voltar para o destino final. É, exatamente. A gente viu que tem um voo disponível às 10 horas, mas, aparentemente, só é possível entrar nesse voo comprando. E a gente que passou por um problema absurdo como esse não consegue nem entrar nesse voo. Então, assim, a política é bem distorcida, né? Em relação ao bem-estar do consumidor. Enfim, é... Trajante. Oi, Léo, você tem uma pergunta? Oi, Emerson, eu tenho, assim, uma pergunta. Você está aí conversando com vários passageiros, né? Inclusive, tem outras pessoas que estavam no avião. Eu só não entendi. O que foi? Pergunta ele aí, que ele fala muito bem, inclusive, né? Pergunta ele o que foi que exatamente o comandante que estava lá em cima falou para a gente. Deu uma queda no sinal aí? Mas, Emerson, está me ouvindo? Vai voltar o sinal rápido, que aqui é tudo muito rápido? São 8 horas e 43 minutos, 8 horas e 43 minutos. O Emerson continua me ouvindo, tá? Já, já, quando eu voltei, ele já pode voltar com a resposta. Porque os passageiros já estavam lá em cima. Você viu o que os dois falaram? Se preparem para o impacto. Tire a... Quem estava de salto alto, tirar, tirar a corrente, tirar... Como é o nome? Guardar notebook, guardar equipamento. Pelo amor de Deus. E, como é o nome? Comece a se preparar para um possível impacto. Imagine que situação. Só faltou o comandante pegar... Bote a identidade no bolso para o reconhecimento dos corpos. Só faltou ele falar isso, né? Pelo que eles estão falando aí. Ei, Emerson, já botou o sinal do Emerson? Pergunta ele aí, Emerson. Lá em cima, como foi exatamente que o comandante falou para os passageiros no comunicado? Olha, o apresentador lá do estúdio quer saber exatamente qual foi a recomendação por parte aí do comandante da aeronave no momento em que essa situação toda aconteceu. Então, de início, quem falou conosco, na realidade, foi a aeromoça. Ela usou aquela comunicação interna da aeronave e pediu para que a gente retirasse cordões, quaisquer objetos pontiagudos, né? Ou que fossem possivelmente cortantes. Guardasse tudo, né? Ou computadores também, iPads. E que se preparasse para uma posição de impacto, né? Que seria abraçando as próprias pernas. E aí, para guardar a tripulação, falar isso. E aí, imediatamente, a galera já começa a chorar, ficar desesperada. Assim, é absurdo. Você falou para a gente que faz parte de um grupo de pagode, né? Vocês estavam indo realizar algum show, voltando de algum show. Conta para a gente. Então, a gente estava voltando de um festival de samba, que se chama Samba Recife. E o nosso voo estava agendado para voltar logo após a realização desse show no festival. E, enfim, não existe pior maneira de voltar, né? Mas, assim, graças a Deus a gente está vivo. Isso eu acho que é muito importante. Quantas pessoas da banda estavam no avião? Então, a gente tinha quatro pessoas, perdão, cinco pessoas da nossa equipe, né? O segurança, tínhamos três pessoas da banda e o nosso técnico de som estava conosco nesse momento. E aí, como é seu nome? Miguel. Miguel, muito obrigado, viu, pelas informações. Desejo boa sorte depois de um susto grande desse aí. Agora, Léo, para tentar entender o que é que vai acontecer, a companhia aérea ainda vai se posicionar em relação, né? O que será feito com esses passageiros diante do que aconteceu hoje pela manhã. Eu vou tentar mais uma pessoa aqui, Léo. Parece que tem uma turista do Rio de Janeiro. Muito bom dia, tudo bem? Estamos ao vivo aqui para o Bora Nordeste. Você é de onde? Sou do Rio. Do Rio de Janeiro. Como é seu nome? Andréia. Andréia. E aí, me conta, o que é que aconteceu hoje? Aconteceu que nós estávamos no voo. Quando foi por volta, mais ou menos quatro horas da manhã, começou uns apitos. E aí, a aeromoça veio informar, ele veio informar que nós íamos pousar em Salvador. Aí, daqui a pouco, a aeromoça veio e passou todas as instruções, que nós tínhamos que tirar óculos, celulares, bolsas, tudo. E indicou as portas de saída de emergência, indicou para a gente que a gente tinha que se agachar, se abraçar nas pernas, porque não sabia como seria o pouso. Entendeu? E nós ficamos aí à mercê deles, até agora, que não tem resolução de nada. E ali, uma palhaçada que eles dizem que foi manutenção da aeronave, mas não foi. Não foi manutenção da aeronave, a coisa foi muito feia, porque a aeromoça chorava. Então, o negócio foi feio, não foi brincadeira, não. Como é que foi o pouso? O pouso foi até tranquilo. A gente até aplaudiu, porque ele foi de uma destreza impecável, o nosso comandante. A todo momento, as aeromoças também foram impecáveis. Mas, agora, a parte administrativa da Azul é péssima. A gente está sem notícias de nada, a gente não está sendo amparado por ninguém, por ninguém. E estamos aí à mercê, vamos ficar esperando. Tem algum compromisso? Eu tinha que ir para casa. Não tem trabalho, não tem nada, apenas ir para casa. Eu quero ir para casa. Eu quero ir para casa. Ok. Muito obrigado, então, viu, pelas informações. Léo, então eu vou devolver para você aí no estúdio com essa imagem aí da quantidade de pessoas que estavam nesse voo hoje pela manhã, que precisou fazer esse pouso de emergência aqui no aeroporto internacional de Salvador. Um susto enorme aí para esses passageiros, mas apesar disso tudo, eles estão bem agora aguardando aí o que é que a companhia aérea vai decidir em relação a eles. Viu, Léo? Volto com você. Valeu, Emerson. Olha, fica aí no aeroporto, Emerson, que a gente já vai entrar ao vivo também. Você vai entrar ao vivo para todo o Brasil, no Bora Brasil, logo depois que acabar o Bora Nordeste. Porque o Brasil inteiro precisa saber o que foi que aconteceu hoje aqui nesse pouso de emergência da empresa Azul, que os passageiros não sabem o que está acontecendo, o que aconteceu nesse pouso. Parabéns ao comandante, ao piloto, se puder saber até o nome do piloto, como a passageira ali falou, aplaudiu o piloto, ele salvou várias vidas. Porque, pelo que eu percebi, por pouco o avião não cai. Ficou rodando, rodando, rodando em Salvador, mandou se preparar para a posição de impacto. Esse recado aí, meu amigo, se prepare para a posição de impacto, é algo do tipo assim, é o último grau para ser avisado lá no avião. É o último grau. Que você, ó, se prepare, vamos passar por uma pequena turbulência, vamos passar por uma grande turbulência, por uma turbulência gigante. Mas se prepare para a posição de impacto, meu amigo, uma pessoa que tem problema de coração morre lá em cima mesmo. Só com esse aviso. A pessoa entra em pânico, fica ansioso. Já foi, irmão.